A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E uma vez que a cunejar, três minutos fez andar. Sobrou uma mexadela, fez andar uma cabela, hein? Viro! 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 Primeiro centro, jingle! Brinco! Ainda a velha no meu show, já teres partes no seu corpo! Para de um Pega de outro! Jingle! Tudo sobre o grupo! Se não fosse eu, se não fosse a janela, Eu ia tudo, caralho! Estou contigo na janela Da janela ao postido Estou contigo no postido Estou contigo na janela Estou contigo na janela Estou contigo na janela Estou contigo emfernão Estou contigo na janela Estou contigo em restaurante O meu favor é que se avisa! Vamos lá! Olha aqui! Sim! Vamos lá! Meu senhores, que rapatos! Que rapatos são doutores! Estão pra casa, não é? Fanteado! Que tamanho! Que diabo! Tchau! 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 Tchau!